Me desculpa ligar essa hora, eu não quero que me pare nada somente Me escuta, não queria acordar você, muitas vezes eu sei que sou chata E não meço algumas palavras, às vezes machuca Digo o que eu não deveria dizer, é que ontem morri de um Senti o cheiro de outro, é que eu me quei Tem tão louco meu, já são três da manhã Tô aqui na boa, mantendo de fato que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora eu não beijei ninguém Pois a noite passou e eu nem me diverti, nem fiquei à vontade Respondi a saudade, já são três da manhã Sei que até jurei, mas não me segurei, não fiz de ligar Pelo turno da minha voz, você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar, eu prometo que agora Quem sabe cante aí comigo Obrigada minha tela Dá uma mão, já é a mão Me desculpa ligar essa hora, eu não quero que me pare nada somente Me escuta, não queria acordar você Muitas vezes eu sei que sou chato E não peço algumas palavras, às vezes machuca Digo o que eu não deveria dizer, é que ontem morri de um Senti o cheiro de outro perfume Quem sabe joga a mão pro céu e cante aí comigo Já são três Tô aqui E tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora eu não beijei ninguém Pois a noite passou e eu nem me diverti, nem fiquei à vontade Respondi a saudade, já são três da manhã Pelo turno da minha voz, você já percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente Diferente pra gente Já são três da manhã Tô aqui na boate, tô aqui no desfato, que tá tudo bem O garçom perguntou por que até agora eu não beijei ninguém Pois a noite passou e eu nem me diverti, nem fiquei à vontade Respondi a saudade, já são três da manhã Sei que até jurei, mas não me segurei Resolvi te ligar Pelo turno da minha voz, você só percebeu que eu quero voltar Vem aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente Dá outra chance aí pra gente Dá outra chance aí Obrigada Tava também Obrigada Já é uma